Nesse jeito já tem das necessidades que um dia ele ia ter de tentar se libertar Seu tempo perdeu com horas e horas olhando pra si mesmo Mas não enxergou o que ele ia enxergar Seu pai deu asas, ele aprendeu voar Queria ser livre para ver o sol brilhar Agora ninguém mais poderá lhe segurar E vai voar tão alto para nunca mais voltar Mesmo sem saber das oportunidades que um dia ele ia ter E tinha que aproveitar Ele se esqueceu de tudo que aprendeu até ali Agora não importa mais Vai do sol ao ar Seu pai deu asas, ele aprendeu voar Queria ser livre para ver o sol brilhar Agora ninguém mais poderá lhe segurar E vai voar tão alto para nunca mais voltar Fracassas, asas, forte e a missão De ter o mundo inteiro em suas mãos Tão perto do sol Desloar De ter o mundo inteiro em sua cabeça Já o somente não tem mais pra você O sol brilhar E vai voar tão alto para nunca mais voltar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto